Olá pessoal, tudo bem? Então vamos aí para mais um vídeo e hoje nós vamos falar um pouquinho de um exercício que eu acho bem interessante, o nosso professor de estatística propôs ele. O que eu achei interessante dele é que mais do que uma questão de estatística, você tem que utilizar diretamente vários conceitos de cálculo diferencial integral para resolver ele. Vou dar aqui alguns exemplos, você precisaria usar o conceito, por exemplo, integral imprópria, limites, você vai ter que utilizar integração por partes, substituição de variáveis, inversão, propriedades, por exemplo, a inversão, quando você muda os limites superior e inferior, aí você muda o sinal, entre outras coisas que a gente acaba vendo no cálculo, até L'Hôpital e etc. Diferenciais. Então é isso que você já vê que é um exercício bem completo, né? Então veja aqui, vamos direto aqui já para a resolução, né? Seja x uma variável aleatória com a seguinte função densidade e probabilidade. Você vê aqui, né? Função densidade, opa, função densidade e probabilidade. É bem engraçado, né? Que o fato que a gente, a sigla dela é FDP, né? E às vezes usa-se a sigla. Mas aí a gente, então, tem uma função de densidade e probabilidade. O que isso significa? Significa que eu tenho uma variável contínua, ela está continuamente no domínio, né? Então ela tem um domínio contínuo. Ter um domínio contínuo significa que ele é nos reais, né? Então não são apenas valores inteiros, ok? E nesse caso, quando a gente tem uma função de densidade e probabilidade, a nossa probabilidade vai ser a integral no intervalo desejado. Ou seja, se eu quero saber em um determinado intervalo qual que é a probabilidade daquilo acontecer naquele intervalo, você calcula, na realidade, a área de baixo do gráfico naquele intervalo. E aquela vai ser a probabilidade. Então é isso que a gente vai ter que fazer. Então se ele está me pedindo a probabilidade para x maior que 2, eu vou ter que fazer o quê? A probabilidade no intervalo que vai de 2 até mais infinito. Afinal, vai crescer infinitamente, né? Eu preciso de um valor que fique entre 2 até lá no infinito. E ó, veja, uma coisa que aqui é interessante, vamos ver essa função. Você vê que ela é função, ela tem a expressão e elevado a menos 2x, se o x é maior ou igual a zero. E zero é o caso contrário, ou seja, se x menor que zero. Então nós temos essas duas expressões. Bom, como nós queremos a probabilidade para 2 até mais infinito, está acima do zero. Então vai ser esta expressão aqui. E aí eu vou calcular o quê? Vou ter que calcular a área de baixo do gráfico, que é a integral que vai de 2 até mais infinito, de e a menos 2x dx. Essa é a minha probabilidade, p de x maior que 2. Beleza? Bom, como que eu resolveria essa integral? Eu faria uma substituição de variáveis com aquele menos 2x, porque eu conheço a integral, eu vou fazer a integral indefinida, para depois a gente ir para a definida, né? Eu conheço a integral de e na u, mas eu não conheço a integral de e na menos 2x. Então, eu substituo as variáveis. Então eu vou ter e na u dx. Porém esse dx também eu tenho que colocar tudo em função de u para calcular a integral. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular o du e o du vai ficar como menos 2dx. E aí eu vou isolar meu dx e vai ficar como menos du sobre 2. Quando eu substituir o dx, eu vou ter a integral de e na u e aí aqui eu coloco esse dx no lugar, eu coloco menos du sobre 2. E aí eu vou ter tudo em função do du. Aí esse menos meio aqui, que está multiplicando, eu jogo para fora, porque é uma constante. E aí eu vou calcular a integral de e na u, du. A integral de e na u du, você tem que pensar sempre na primitiva. Qual o valor que se eu fizer a derivada, eu chego em e na u? É o próprio e na u. Da mesma forma, se eu fizer essa derivada de e na u, é e na u. Então a gente chega que o valor é menos e na u sobre 2. Mais uma constante, claro. Afinal, a integral é indefinida. No caso da integral definida, não nos interessa a constante, porque como se faz a subtração dela em dois pontos, nos dois limites, a constante se anula. Beleza? Aí agora é só a gente aplicar isso daqui. Ah, sim, eu vou substituir no lugar do u, eu vou voltar como se fosse menos 2x. Então, vou colocar novamente em função de x. Beleza? Essa constante eu posso tirar agora. Beleza? Aí eu vou calcular isso de 2 até mais infinito, indo para a integral definida. E aí, na verdade, melhor, acho que a gente já poderia, então, é na u, é na u, pu, e que era menos meio. Aí a gente já pode por isso como se fosse igual a isso aplicado, né, na primitiva, que é menos e a menos 2x sobre 2, aplicada de 2 até mais infinito. Beleza? Ó, a gente poderia, aqui a gente pode usar o limite porque o b está indo para mais infinito, infinito não é um número, mas eu consigo me aproximar de infinito usando o limite. Então, vou colocar b como se fosse infinito e vou colocar ali menos e a menos 2x sobre 2, indo de 2 até b. Aí eu já posso fazer essa substituição no limite. Beleza? Nós vamos ter, então, menos e a menos 2b sobre 2. e aí nós vamos ter que aplicar no 2 ali, né? No 2 vai me dar mais mais é a menos 4. É a menos 4, né? Sobre 2. Isso. Porque menos com menos dá mais é a menos 4 sobre 2. Beleza. E aí, por fim, se eu colocar o infinito aqui, você vê, isso daqui deveria estar por baixo, né? deveria estar no denominador, porque é valor negativo no expoente. Então, nós vamos ter limite com b indo para infinito de menos 1 sobre 2e a mais 2b, mais, isso aqui também vamos fazer isso, 1 sobre 2e a quarta. Isso daqui está indo para infinito, esse denominador, né? Afinal, eu tenho um número maior que 1 que está elevado a uma coisa que está indo para infinito, né? Então, por consequência, o que está embaixo está indo para infinito. E se o que está embaixo no denominador está indo para infinito e em cima eu tenho uma constante, então está indo para zero. Beleza? Então, vai ser, esse aqui vai ser o nosso limite. Ou seja, a probabilidade aqui vai ser 1 sobre 2e a quarta. Beleza? Então, a gente conseguiu ver mais ou menos como é que a gente faria a resolução desse tipo de exercício. Eu não sei agora de cabeça quanto que dá essa probabilidade aqui, né? Precisaria pegar a calculadora para a gente ver quanto que dá. Mas você conseguiu calcular, depois seria só você estimar o percentual ali, quanto que é, quantos porcentos de probabilidade que é. Mas a resposta é essa daqui de forma simplificada. Beleza? Sem ter que desenvolver ali o valor. E agora, qual que seria o valor esperado? O valor esperado já é outra coisa que a gente tem que pensar. Porque o valor esperado, vou dar um exemplo. Se eu tenho 20 reais e a probabilidade de eu ganhar num jogo lá, numa aposta, 20 reais é de 50% e a probabilidade de eu ganhar 100 reais é também de 50%, qual que é o valor mais provável que eu vou receber? Como é que a gente calcula isso? Eu faria o seguinte, eu pegaria esses 20 e multiplicaria por 50% e aí somaria com 100 vezes 50. com isso eu vou ter 50% e aqui eu vou ter 10. Ou seja, o valor mais provável é 60. Só que veja, isso não faz muito sentido na lógica do exercício pelo seguinte, só tem duas possibilidades, ou eu ganho 20 ou eu ganho 100. Só que assim, quando você está no contínuo, a gente utiliza essa lógica de você pegar, aqui tem alguém mais próximo, vamos pegar aqui, eu tenho 60, eu tenho 20 e eu tenho 100. Aqui está mais próximo do 100. Mas isso também não significa que seja uma, aqui é 40, não, aqui é 40, é, na verdade não tem ninguém mais próximo dele. Então você vê que não tem ninguém aqui que tenha uma probabilidade maior. Mas você vê, deu 60, 60 não é um valor possível de acontecer, a gente disse, só dá para ganhar 20 ou 100. Só que o que acontece? Quando você trabalha no contínuo, isso pode acontecer, porque você está trabalhando com intervalo, então se a gente está trabalhando com intervalo de valores que vai de 20 até 100, e eu sei as probabilidades desses intervalos, eu tenho uma função de densidade e probabilidade, eu consigo fazer isso. E aí, como é que eu calculo isso? O valor esperado, o E de X que a gente chama, vai ser a integral que vai de menos infinito até mais infinito, de X, F de X, de X. Por quê? Porque o meu X está atuando como um evento, é como se fosse os 20 reais ou 100 reais, para cada uma daquelas funções, para cada uma daquelas F de X, que é a nossa probabilidade. Então ele está fazendo isso, ele está fazendo X vezes F de X, somando, X vezes F de X, somando, para todos os valores possíveis do intervalo. Isso a gente consegue identificar pela soma de Riemann, que ele está desenvolvendo isso, que é a mesma coisa que a gente fez aqui. Só que aqui a gente tem um número bem específico de casos. Lá não, você tem um intervalo, tem infinitos casos. Você consegue mesmo assim calcular, porque é por conta da integral, que vai fazer a soma, o papel de soma, do X, que vai ser cada um dos eventos possíveis, vezes os seus F de X, que são as probabilidades. Beleza? E aqui o DX vai, como a gente sabe, é o papel de calcular aquela área, porque vão ser os retângulos e tal, toda aquela parte de soma de Riemann que você já tem conhecimento. Então, para esse exercício, eu vou ter que calcular esse E de X, que na verdade é o valor que vai de menos infinito até mais infinito de X, vezes F de X, F de X é, veja que para o caso zero, nem faz sentido fazer o cálculo. porque o valor da constante é zero, a área dela também é zero. Se fosse uma constante tipo 1, por exemplo, você tem uma área aqui em cima, só que se ele está em cima do eixo, está bem no eixo das abscissas, não tem área para desenvolver. Então, no intervalo que vai de menos infinito até zero, eu não preciso calcular. Eu só preciso calcular do intervalo X maior ou igual que zero, cuja função é E a menos 2X. Então, eu vou calcular na realidade o que vai de zero até mais infinito a função é X é A menos 2X de X. Beleza? Já é uma função mais complicadinha. Vamos lá. Vou calcular aqui da seguinte maneira. Primeiro passo. Vamos fazer uma substituição de variáveis. Novamente. Eu vou chamar de W agora, mas vocês já vão ver porque para não gerar confusão na integração por partes. Eu vou chamar de W o meu menos 2X. Logo, o meu DW vai ser a derivada disso. Então, vai ser menos 2 vezes o DX. Beleza? E agora, eu vou fazer mais um truque. Eu vou isolar esse X em função do W. Ou seja, X vai ser menos W sobre 2. E vou fazer essa substituição em X, em menos 2X e em DX. Porque, zero até mais infinito. Quem que é X? O X a gente viu que é menos W sobre 2. E o E menos 2X? O menos 2X eu substituo por W. E o DX? O DX a gente viu aqui. Vamos isolar o DX na realidade. O DX vai ser menos DW sobre 2. Certo? Porque aí eu divido dois dos dois lados, mudo o sinal, jogo o sinal para o outro lado. Então, vou ter que o DX é menos DW sobre 2. Então, posso substituir aqui, menos DW sobre 2. Então, vou ter menos com menos vai dar mais e vai sair lá para fora a constante 1 quarto. 1 quarto da integral de zero até mais infinito. W é na W DW. Beleza? Legal. Qual que é o próximo passo aqui? Você vê, a gente tem uma integral que a gente não sabe como que a gente vai prosseguir. O que que eu faria? Nesse caso, eu faria a integração por partes. Na integração por partes, a gente sabe que se a gente encontra, substitui aqui na expressão, um vai ficar como U e o outro como V, essa integral vai ser UV menos integral de VDU. E o importante é a gente verificar quem vai ser o nosso U e o nosso DW. Nesse caso, eu vou tentar, vamos analisar da seguinte forma. Se o nosso U for o W e o nosso DW for o E na W DW. Então, você vê, eu peguei a expressão inteira, o DV e o U. E agora, quem que seria meu DU? Meu DU terá que ser o meu DW. Derivo isso aqui vai dar o próprio DW. E o meu DV, o V, vai ser a integral disso aí, desse DV. E a integral de DV é, na realidade, a integral de E na W DW, que é o da o próprio E na W. E agora, nós vamos calcular, eu estou fazendo a integral indefinida antes, para ficar mais fácil. um quadro dessa integral vai ser DW E na W DW, vai dar UV, ou seja, UW vezes E na W, menos a integral do V DU, ou seja, E na W, DW. Veja que com os valores que a gente escolheu, essa integral é bem fácil. Por quê? Porque a integral, a primitiva de E na W, é o próprio, E na W DW, é o próprio E na W. Então, nós vamos ter W E na W menos E na W. E agora, eu já posso substituir o W como se fosse em função de X. Lembra que o W é menos 2X? Então, eu posso substituir isso aqui. Então, nós vamos ter menos 2X é a menos 2X. Na verdade, antes de fazer a substituição, eu acho que seria melhor a gente fazer só fazer uma e pôr em evidência o E na W. Beleza. E aí, a gente já pode, acho que já fica legal de substituir, porque aí você vai ter E a menos 2X vezes menos 2X menos 1. Eu já posso até pôr ali pra fora o menos, o menos, né? Então, o menos. E esse E a menos 2X eu coloco aqui dessa forma na fração. Beleza? Então, essa aqui é a minha integral indefinida. Agora, como está tudo em função de X, eu já posso substituir por 0 e mais infinito ali como limite superior e inferior pra pôr na minha primitiva e achar qual que é o valor. Beleza? Então, vamos lá. Agora é só a gente pra calcular a integral que vai de 0 até mais infinito de E a como é que é X E a menos 2X DX, né? Então, a gente já descobriu a primitiva que vai ser aplicada vai dar 1 sobre E a 2X 2X mais 1. Beleza? Que vai ser aplicada em 0 e em mais infinito. Só que veja, não faz muito sentido eu utilizar o mais infinito aqui, então, eu vou usar o limite, né? Afinal, a gente sempre lembra o mais infinito não é o número. Então, vou usar como se fosse de B indo pra infinito e aí, no lugar de infinito ali, eu vou pôr B. Beleza? Vamos lá. 0 até B. E agora, o que eu vou fazer? Posso substituir, beleza? Na hora que eu for substituir, eu vou ter menos I é a 2B aí aqui vezes 2B mais 1 menos essa expressão que vai dar mais porque tem o menos na frente dela aqui só que aplicada em 0. Então, vai dar 1 sobre E na 0 vai dar 1. Então, aqui, essa fração vai dar 1 e aqui vai dar 2X né? E o X é 0 então, 0 mais 1 vai dar o próprio 1. 1 vezes 1 beleza, vai dar 1 aqui. Certo? Então, essa é a expressão só que aí eu lembrando aqui você tem um limite com B indo para infinito. Só que aqui você vai ver que vai ter um problema. Eu vou pôr essa parte aqui em cima da minha fração porque eu vou ter limite com B indo para infinito de... Ah, sim! Lembrando que tem um quarto aqui na frente né? Um quarto aqui logo vai ter um quarto na frente do limite um quarto aqui e um quarto aqui só para a gente não esquecer. aí esse 2B vai subir então vamos ter menos 2B menos 1 tudo isso sobre é a 2B mais 1. Agora a gente chegou num problema. Por que que nós chegamos num problema? Pelo seguinte se nós temos duas expressões na fração eu não consigo determinar qual para qual valor que está indo eu tenho por quê? porque eu tenho uma indeterminação isso aqui está indo para acho que menos infinito sobre infinito ou seja indeterminação tem alguma coisa indo para infinito sobre uma coisa também está indo para infinito tanto faz se é positivo ou negativo eu não consigo determinar mas aí eu tenho exatamente a condição para aplicar um hôpital ali por quê? porque aí eu aplico esse mais 1 eu posso jogar para fora também vou até fazer para ficar melhor para o hôpital 1 mais esse limite 1 b indo para mais infinito de quem? de menos 2b menos 1 tudo isso sobre a 2b veja que quando eu for aplicar o hôpital eu vou aplicar só no limite por isso que eu joguei esse mais 1 para fora e aí como eu tenho essa fração eu posso aplicá-lo e ela está gerando uma indeterminação eu aplico o hôpital ou seja faço a derivada aqui e aqui e isso não vai alterar o limite beleza? então é 1 quarto vezes 1 mais esse limite aqui vai ficar como se fosse limite com menos para o infinito de menos 2 tudo isso sobre aí a derivada aqui vai ficar é 2 é a 2b e você vê isso aqui se isso está indo para infinito esse outro está indo para zero logo a resposta é 1 quarto beleza? existe uma outra maneira da gente resolver ou seja melhor 25% logo a probabilidade que a probabilidade não desculpe o valor esperado para nós é 1 quarto o e de x da função é 1 quarto ou seja 25% beleza? existe uma outra forma da gente verificar isso se a gente fizer a função a função é assim até zero é uma função constante aqui no zero ou seja não tem área só que aqui aqui ao invés de ser assim a função ela vai ser assim aqui você vai ter o 1 uma coisa mais ou menos assim a função exponencial nossa aqui ou seja você vê metade do domínio que é exatamente de zero até menos infinito e aqui até mais infinito de zero até menos infinito você vê metade do domínio a área é zero ou seja o meu evento aqui vai ser zero e a minha probabilidade é zero certo? você vê evento zero probabilidade zero porque qualquer x que eu pegue independente de qual seja na verdade a probabilidade é zero e o meu domínio ali na verdade não sei se essa parte aqui ficou muito certa mas beleza resumindo metade do meu domínio tem como probabilidade de como valor zero certo? é zero e aqui a outra metade vai ter como probabilidade qual? bom aí a gente precisaria calcular a integral da expressão ali que é de zero até mais infinito de e elevado a menos 2x dx porque aí o que eu vou fazer? bom aqui a gente pode fazer só para a gente ver u eu vou substituir como menos 2x normalmente tá? então vou ter a integral vou levar aqui para a integral indefinida é na u aí novamente du menos 2 dx logo dx é menos du sobre 2 ou seja menos meio e o du aqui beleza? a integral disso é o próprio é na u ou seja menos meio é na u legal? e agora vou calcular a integral de zero até mais infinito peraí é isso? não parece que é porque a integral de zero até mais infinito é só aplicar esta expressão de zero até mais infinito aí aqui é assim vamos substituir novamente o em função do do menos 2x acho que era isso que eu estava me confundindo porque eu não posso usar esses limites inferior e superior aqui se tiver em função do u eu tenho que voltar para x então menos meio é a menos 2x de zero até mais infinito se eu estou aplicando aqui veja eu vou ter menos infinito ou seja eu preciso pôr isso aqui como se fosse menos meio e aqui no denominador 2x aplicado de zero até mais infinito eu vou pular a etapa do limite porque a gente até já já viu como é que era veja que aqui isso daqui vai vai explodir quando você fizer o limite para infinito e esse daqui uma constante sobre infinito vai dar zero beleza ou seja o superior é zero mais menos com menos dá mais 1 sobre 2 é a menos 2 né menos 2x x é zero é a zero dá 1 ou seja mais meio ou seja a resposta aqui é que a probabilidade de isso acontecer é meio não 50% né 0,5 aqui ou seja se metade dos valores possíveis da zero e para outra metade é dá 0,5 me diga qual que é o valor esperado o valor esperado é exatamente a média entre esse zero que está na metade do domínio e esse outro que está na outra metade então é só fazer a conta zero mais 0,5 sobre 2 que vai dar o que 0,5 sobre 2 que vai dar 0,25 os 25% né um quarto ou seja duas formas da gente encontrar a resposta nessa a gente teve que aplicar um certo raciocínio né com relação a essa questão de a metade do domínio está aqui a outra aqui na verdade não tem área né metade do domínio está aqui a outra metade está ali mas essa metade aqui dá zero essa outra dá calcula essa integral vê que dá meio e aí fazer a média vê que faria sentido que ia aplicar a média e portanto a resposta seria um quarto e na outra a gente foi direto na definição né tal que é a x é na verdade a integral que vai de menos infinito até mais infinito de x f de x de x então são duas formas de resolver essa parte 2 essa essa alternativa aqui e a 1 a gente resolveu e chegou ali que ela é 1 sobre 2 é elevado a 4 beleza então o exercício era isso um exercício bem interessante bem complexo meio complicado porque você precisa ter um bom conhecimento de cálculo antes de desenvolver esse tipo de exercício claro se você tiver um computador talvez seja mais fácil você pegar um valor bem grande de a e de b de limite superior e inferior aplicar ali na função né e aí você tentar estimar isso aí mas nesse caso pra nós aqui como a gente tá fazendo a mão é interessante a gente usar esses conceitos aí de integração talvez com o computador uma soma de Riemann já resolvesse por uns intervalos ali bem grandes né tá certo então era isso muito obrigado pela atenção de todos e tchau